Olá, maternal! Tudo bem com você? Vamos lá realizar mais algumas atividades da coxila? Vamos lá! Não vamos se esquecer de colocar nome e data. Lembra que o João, ele foi para a cidade e encontrou várias coisas lá na cidade, principalmente casas, moradias. E aí, como é a sua? Será que é um prédio? Será que é uma casa? Uma casa grande, uma casa pequena? Como é que é? Aqui, o João também encontrou vários tipos de casa. Agora, você vai observar aqui e vai ver qual é a casa que se parece com a sua. Se parece um edifício, ou se parece essa casa, ou essa, ou essa. Qual que parece? Se parece com um prédio, você vai pegar a cola colorida e vai fazer um círculo em volta do prédio. Se parece com essa casa, você vai fazer, ó, um círculo também com cola colorida em volta dessa casa, tá bom? Em seguida, vamos para a página 34. Após fazer a troca da vaca pelos feijões mágicos, João voltou para casa. Ele estava muito feliz por ter conseguido os feijões mágicos e queria contar logo para a mamãe dele. Depois de uma viagem ou um passeio, você também gosta de voltar para a sua casa? Sim, né? Tem um poema muito legal aqui, que é de Vinícius Moraes. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico também não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, nas ruas dos bobos número zero. É, e essa aqui é a casinha, ó, que vocês vão pegar um contonete em forma, ó, e vocês vão fazer, passar assim, ó, com o quinto aguache, em volta da casinha, tá bom? Tchau, maternal, até a próxima!